Trago novidades aqui sobre o radiotelescópio Bingo, que está sendo instalado no município de Aguiar, no Vale do Piancó, aqui no sertão paraibano. Mais uma paraibana, mais uma sertaneja, viajando para a China para contribuir com a instalação do equipamento. Dessa vez foi a engenheira Edlene de Lira Silva. Ela reside em Carrapateira e é responsável técnica pela obra do radiotelescópio Bingo. Ela viajou para a China para fazer uma capacitação de 30 dias, focada na montagem do radiotelescópio, que é um equipamento de última geração. Esse treinamento é essencial para assegurar que o projeto seja concluído com precisão e sucesso. O radiotelescópio Bingo está sendo instalado em Aguiar para captar ondas de rádio e fornecer novas informações aos cientistas sobre a matéria escura do espaço e a energia responsável pela expansão do universo. O nome Bingo parece uma nomenclatura, digamos, engraçada, mas na verdade é a sigla para Barion Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations. Pois é, um nome grande por sinal em inglês, mas que na sigla ficou Bingo. Olha só. O projeto é uma colaboração internacional liderada pela Universidade de São Paulo com a participação do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas, e da Universidade Federal de Campina Grande. O Bingo está sendo construído na Serra do Urubu, na zona, no setor rural de Aguiar. Esse radiotelescópio será um dos principais instrumentos para explorar a estrutura do universo. A capacitação de Edilene na China não só destaca sua competência e dedicação, mas também simboliza o crescente papel das mulheres na engenharia e na ciência. Que coisa boa. Isso tem que ser destacado sempre. A sua jornada é um exemplo inspirador de como a nova geração de mulheres pode moldar o futuro da pesquisa científica e tecnológica, com certeza. A presença e o envolvimento de jovens engenheiras como Edilene são cruciais para o avanço tecnológico e a promoção da inclusão e da igualdade de oportunidades em campos tradicionalmente dominados por homens. Enquanto o radiotelescópio Bingo está em fase de construção, a cidade de Carrapateira se prepara para receber o complexo científico Cidade da Astronomia. Olha que legal. Ele será erguido com recursos do Tesouro Estadual. Esse ambicioso projeto incluirá um planetário, um museu moderno sobre a história do universo, espaços educativos e lojas de souvenirs. Que legal, mas que massa, viu? Olha, o radiotelescópio Bingo e essa cidade da astronomia, gente, vai impulsionar muito o desenvolvimento educacional e científico aqui no Alto Sertão Paraibano e o turismo. Isso é muito legal. A cidade da astronomia vai se integrar ao roteiro científico da região metropolitana de Cajazeiras, que também contará com o radiotelescópio Bingo em Aguiar, o Museu da Transposição do Rio São Francisco em Cajazeiras e o Museu do Vale dos Dinossauros em Souza. O projeto Bingo e o Complexo Científico em Carrapateira representam passos significativos para o desenvolvimento da pesquisa científica e do turismo no Sertão Paraibano. A reportagem é do nosso colaborador Marcos Lira, que está sempre colaborando com a TV e o portal Diário do Sertão com essas informações. Obrigado, Marcos. E a gente fica muito feliz com mais esse passo, com mais uma brasileira, né? Se capacitando na China para o Bingo e toda essa cadeia de novos equipamentos que vão ser instalados aqui no Sertão. Nossa, isso vai ser muito legal.